Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer umas rosquinhas para o café da tarde e como eu já fiz, né, e nós gostamos muito, ficou muito gostosa mesmo e fácil de fazer, então eu resolvi filmar e mostrar pra vocês, tá bom gente? É uma opção de café de lanche, né, pra tarde ou mesmo de manhã, olha, eu vou utilizar dois ovos, seis colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa rasa de manteiga ou margarina, 50 ml de leite, duas xícaras de farinha de trigo, essa minha xícara é 240 ml, vai duas colheres rasa de amido de milho e uma colher de sobremesa de fermento em pó. Gente, então aqui eu vou dar o armamento aqui nas rosquinhas, olha, os dois ovos vou colocar aqui nessa tigela junto com as seis xícaras de açúcar, né, e uma colher rasa, viu gente, de margarina ou manteiga, tá bom? Aqui, gente, eu vou dar uma misturada, você pode usar uma, esse, essa espátula, né, você pode usar um garfo, olha, eu vou usar o batedor da minha batedeira, pra misturar, porque aqui eu vou misturar bem o açúcar, riso, ó, e a manteiga, né, é bem rapidinho, tá, mas eu vou dar uma pausa pra não ficar louco. Olha, pessoal, já bem misturadinho aqui, então eu vou pôr o leite agora, duas, não, o trigo, o trigo são duas xícaras, né, e aqui são duas colheres de maisena, colheres rasa, tá bom? Então, é, amido de milho, né, gente, a gente tem o costume de falar maisena, né, porque antigamente só tinha maisena, né, uma pitada de sal, que eu esqueci de falar na primeira etapa aí do vídeo, aí, pessoal, aqui eu vou misturar bem, e talvez vai pedir mais trigo. De início, a gente coloca duas xícaras de 240 ml, só que, olha, aqui, por exemplo, ficou mole, né? Então, a gente vai ter que pôr mais, mais trigo. Deixa eu pegar aqui. Olha, mais trigo, porque ficou mole a massa. E acho que tinha um pouquinho mais de leite também, viu, gente? Porque é só 50 ml, tá? Mas eu acho que eu coloquei um pouquinho a mais, então, com certeza vai pedir mais trigo, né? Então, aqui, pessoal, não tem como, você vai ter que pôr a mão mesmo. É, como se fosse uma massa de pão, só que a diferença é que não precisa sovar. Então, a gente vai aqui, eu vou ovilhar aqui a minha pancada aqui. Gente, o fermento também, tá? Vou pôr agora o fermento. Uma colher de sobremesa de fermento. Aí, gente, eu vou tirar aqui da bacia, vou tirar bem pra pôr na pancada e eu já volto com vocês. Pois, gente, olha, aí eu passei aqui pra pancada e agora eu vou dar, assim, uma misturada aqui, tá bom? Até que desgrude, né, das mãos e da bancada. Aí eu vou dar uma amassadinha aqui, viu, gente? Daí eu já volto pra gente modelar, né, as rosquinhas. Fica deliciosa. Eu fiz ontem, mas eu não gravei, porque eu nunca tinha feito, né? Eu gosto de fazer primeiro, fazer o teste, né, pra ver se realmente fica bom, né? Pra depois mostrar pra vocês. Olha, praticamente aqui já tá bom, tá? Porque não é uma massa que você precisa sovar, tá? É simplesmente misturar bem os ingredientes, tá? E depois, conforme vai, assim, fitindo, você polvilha um pouquinho de farinha, né? Porque eu vou ter que abrir essa massa agora aqui com o rolo. Então, eu vou polvilhar a farinha aqui, eu vou pegar meu rolo e eu já volto pra dar continuidade, viu, gente? Gente, agora eu vou passar o rolo aqui. Pode ser assim, deixar ela bem fininha, tá? Olha, gente, então eu vou abrir bem essa massa, tá bom? E eu já volto aqui com vocês. Eu vou mostrar pra vocês como é fácil de fazer. E fica tão bonitinha. E fica gostosa. Um cafezinho, um café com leite. Tá muito boa, eu já volto. Gente, olha, a massa tá bem esticadinha aqui. Vocês estão vendo, né? Olha, eu vou pegar um copo e vou começar a fazer isso aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Fica assim. Deixa eu vir pra cá pra vocês verem. Agora, pessoal, eu vou usar um bico de confeitar. Olha, um bico de confeitar. E faço o furinho no centro. Olha, sai a massa aqui. E a rosquinha fica assim. Olha que charme, tá bom? E eu vou acomodando elas aqui nessa minha tábua de vidro. Só que eu vou dar uma polvilhada aqui com farinha. Tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer isso em toda a massa, tá bom? Vou fazendo os disquinhos aqui. E vou acomodando elas aqui nessa tábua. Tá bom? Então, eu vou fazer em toda e eu volto com vocês. Vou fazer mais uma pra vocês verem, ó. É o copo. Você corta, né? Aí, com o bico de confeitar, você faz o furinho no centro. Ó, sai a massa, né? Você tira. Você vai separando. E vai pondo o biscoitinho aqui, um do ladinho do outro. Tá bom, gente? Gente, olha como ficou o restante da massa, né? Que eu fiz as rosquinhas, né? Então, isso aqui, olha, eu vou juntar tudo novamente. O que saiu, né? De dentro do bico de confeitar. Vou juntar tudo aqui. Vou dar mais uma misturadinha aqui. Vou abrir novamente com o rolo. Pra continuar, né? Pra gente não perder nem um pedacinho de massa, tá bom? Já volto com vocês. Olha aqui, pessoal. Todas prontinhas. Deram 36 rosquinhas. Só essas duas que eu fiz diferente. Olha. Porque não deu pra fazer a rosquinha, né? Eu mudei aqui o modelo. Só essas duas. Você pode fazer do modelo que você quiser, tá bom? Agora, eu vou preparar o óleo. Porque agora, nós vamos fritar. Tá bom? Eu já volto. Minha gordura aqui, eu deixei no fogo baixo, viu, gente? Porque ela frita bem rapidinho. Então, eu... Não pode ser no fogo alto, não. Eu vou começar por aqui, olha. Não põe muito também, né? Umas três assim, tá bom? Aí, a gente vai virando. Ela frita bem rapidinho. E o ideal é se a gente consegue fazer todas iguaizinhas, né? Da mesma cor, mas é difícil. Tá branca ainda. Vão dando umas viradinhas, né? Você vê que precisa fritar mais de um lado, você vai virando. Ó, tá excelente aqui, ó. Tá jogando ali no papel toalha. E vamos vindo com mais rosquinhas aqui. E assim, pessoal, eu vou fazer com todas, tá bom? E depois eu volto pra finalizar. Pra vocês verem, né? Gente, fica muito boa essa rosquinha, viu? Ela não fica assim, encharcada de óleo, sabe? Fica muito boa. Tá bom, gente? Então, eu já vou... Vou tirar essa já. Já vou vir com as outras, né? Tá bom, gente? E assim eu vou fazer até o final, tá bom? E eu já volto. Olha, gente, todas as rosquinhas fritas. Essa daqui não ficou muito bonita, não. Lembra, né, que eu fiz diferente. Mas essas daqui, vou te contar. Ficou uma graça. Gente, agora é simples, ó. Só passar aqui no açúcar. Olha que gracinha que ela fica. Olha, aí vai acomodando ali no prato de bolo. Então, é assim, olha. Pra quem gosta de canela, pode misturar nesse açúcar. Aqui é a canela. Como é... Aqui em casa tem uma pessoa que não gosta de canela. Não é que não gosta, não pode. Então, eu não vou colocar canela. Eu vou só colocar o açúcar mesmo, gente, olha. Vocês viram como é fácil? Olha, eu vou fazer em todas, tá bom? Mas também não vou ficar aqui tomando o tempo de vocês. Porque aqui não tem segredo, né? Olha, só ir envolvendo ela aqui no açúcar. Tá bom, gente? Prontinho. As rosquinhas estão prontas. Olha que graça que fica. Eu vou partir uma pra vocês verem. Como ela fica sequinha. Olha só isso, gente. Vocês não tem noção de como é gostosa. Tá bom, gente? Olha, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Hoje foi isso. E pra quem gostou, eu peço like. E até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus. Beijo no coração, tá? Até.